O que aconteceu com o nosso dente? Jorge tem fita. Não, não tem fita. Ela acabou de quebrar a unha dela. Posso saber uma coisa? Vocês sumiram por quê? Porque nós estávamos andando. Andando? Vocês estão 3, 4 dias sem ainda as caras. A gente está caseira. Caseira. Escola, casa. Escola, casa. Essa aqui diz que está quase namorando. Daí eu sei que quando tu some é porque tem algum menininho que você está de olho. O Fábio estava o tempo todo com o Jonathan. Da onde? Com quem tu estava, Sara? Ninguém. Comigo. Tu está metendo chifre no Fábio? Comigo? Com ela? Tu está metendo chifre. A gente estava dormindo na casa dela à noite. Tu está metendo chifre no Fábio? Só porque a gente estava fazendo sonho do pijama 5 dias seguidos. E por que você não está com a aliança? Porque eu joguei no chão. Jogou no chão? Na Speedway. No Speedway? Uhum. Entendi. Está lá. No chão jogado. Vocês duas estão me saindo. Duas péssimas namoradas. Olha que nojo, Sara. Que nojo que é? A unha? Um pedaço da unha. Tá. Tu está com o Fábio? Uhum. Tu está metendo chifre no Fábio? Não estou metendo chifre no Fábio. Não estou metendo chifre no Fábio. Que coisa feia isso, meu. E tu não vai falar nada? O quê? Ela estava comigo! É, como que eu vou estar metendo chifre no Fábio se eu estou com ela? Mentira, porque eu vi tu na praia com o teu namoradinho. Eu vi no teu PVD, você com o seu namoradinho. Toda cheia de chique nenéné. Eu estava lá junto, né? Não estava, não. Não estava, não. Só porque ela não apareceu no vídeo. Depois eu te ligo de volta. Esse aqui é o Ralexano. O assunto agora é importante. Tá bom, então é o seguinte. Então tu não está metendo chifre no Fábio? Não. Tem certeza? Absolutamente. O Fábio estava onde está o seu namoradinho? Uhum. Não sabe. Comigo. Contigo? Daqui a pouco nós vamos estar com o Fábio aí. Eu vou saber se está certo. Tá bom. Não, acho que ele não quer gravar hoje, não. É, eu também acho que ele não quer gravar hoje. É, não quer? Não. Então tá bom. Fábio mora lá no final da rua. Eu vou só resolver um dia. Entendeu? Por isso que eu fiquei dentro de casa e o Fábio estava comigo aqui. É, rapaziada. Nesse momento, mano, eu tenho que ter muita calma nesse momento. Tenho que pensar um pouco. E resolvi abrir um vídeo pra vocês aqui, rapaziada. Mano, é o seguinte. Eu vi o vídeo do Jorge, rapaziada. Que nesse vídeo você já viu ele. Vocês acabaram de ver aí no começo. E, rapaziada. Eu não tô nada, mano. Não tô nada feliz com isso. Eu fiquei sabendo dessa coisa que aconteceu aí, mano. Do que eu fiquei sabendo, rapaziada. Foi que saíram pra praia. E pode ter acontecido alguma coisa. E, mano, eu já tenho que ficar ligado também, rapaziada. Porque, mano, não tá legal. De verdade, rapaziada. Eu estava ciente disso no passado já, rapaziada. Eu já tava na cabeça já. Que, ah, pode acontecer. Fica ligado. Fica de boa. Porque pode acontecer. Então, eu já tava ciente. Entendeu, rapaziada? E, mano. Eu tô triste mesmo, rapaziada. Porque, cara. Infelizmente, as pessoas, mano. Elas não dão valor pra quem dá valor pra elas. Entendeu? E, tipo, rapaziada. Isso aí, mano. É muito feio. Entendeu, rapaziada? E, mano. É... A Sarah, mano. Ela era minha amiga, entendeu? Agora é minha amiga. É minha namorada. Eu não sei, rapaziada. Porque estão falando que eu sou corno. Entendeu, rapaziada? Vocês vieram me avisar no Instagram. Muita gente me avisou. E, mano. Eu fico meio triste com isso. Entendeu, rapaziada? E, cara. Eu tô bem de boa já, mano. Eu sabia que ia acontecer. Então, mano. Eu falei bem assim antes de pedir ainda. Se não for você, não vai ser mais nenhuma. Então, essa vai ser minha última tentativa. Eu ainda falei pra ela. E foi, né, rapaziada. Agora só, mano. Tem que ser muito foda agora pra conquistar de novo. E, mano. Eu tô de boa agora, rapaziada. Tô sem aliança. Tô suave. Agora eu tô... Eu tô um pouco em casa. Eu sumi, rapaziada. Agora eu vou ficar de boa. Eu dei uma sumida do YouTube também. Só fui cortar o cabelo mesmo, rapaziada. E, mano. Eu dei uma sumida, entendeu? E, cara. Acabou, rapaziada. Acabou de vez. Eu não vou mais falar com ela. Tô de boa agora. Tô suave. Mano. Eu não quero, tipo... Cara, sorte, rapaziada. Mano. Até vocês... Não sei se vocês perceberam nos vídeos que tá acontecendo aí. Que, mano. Eu não demonstrava nem um pouco, assim, tipo... De romance. Entendeu, rapaziada? Porque, mano. Se eu mostrasse... Mano. Se eu me abrisse, assim. Mostrasse meus sentimentos pra pessoa. Eu estaria sofrendo nesse momento. Mas como, tipo... Eu sou inteligente, rapaziada. Eu dei uma relaxada. E, mano. Tô tranquilo. De verdade, rapaziada. E também eu queria falar pra vocês, rapaziada. Mudando de assunto. Isso já acabou, tá? Joga de lado. Passada é passada. Foi. E, mano. Eu, rapaziada. Faz tempo que eu não vou lá na tia. Eu vou dar uma passadinha lá pra dar um oi pra ela. E é isso, rapaziada. Eu vou passar lá. Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí, mano. Eu não falei com o Jorge hoje. Mas pretendo falar. Eu não sei se ele tá na... Se ele tá na ativa. E, mano. Eu vou lá na tia, então. Vou falar com ela lá. Vou passar lá. O Yorra não sei se ele tá lá. Com a Ribas. Mas tudo bem. Eu vou passar lá, mano. Eu vou dar um oi pra ela. Que faz tempo que não dou. Então, já deixa o like. Se inscreve no canal. Entra no meu grupo aí, rapaziada. Do Instagram. Que eu tô sempre... Mano. Tô sempre reagindo com a rapaziada. Fazendo caixinha de perguntas. E várias coisas. Tô fazendo live também. E marcha, rapaziada. Eu tava com uma ideia de fazer live, mano. Um TikTok de game, entendeu? Se você apoia, mano. Deixa aí nos comentários. Eu apoio, eu apoio. Que daí eu vou... Mano. O link do meu TikTok aí, mano. Já tá pra vocês aí. Então, entra aí. E marcha. E o meu Instagram também, mano. Vambora, rapaziada. Vamos lá pra tia, mano. Tô... Vou tentar dar uma mais parecida. Vou dar uma pensada. E é isso, mano. Vou pensar bem. Porque... Dessa vez eu não vou sofrer, rapaziada. Que bom. É isso. Vambora.